Então, no aparelho, eles podem tocar o solo fora daquela faixa vermelha. Terceira final, terceiro aparelho, Massas, a segunda a se apresentar, sempre oito finalistas, é Lala Yusifova, do Azerbaijão. Se acompanha a GR, a Ginástica Rítmica, com os comentários de Renata Teixeira. Tchau, tchau. Tchau. Essa foi a representante do Azerbaijão, a Lala Yusifova. No arco ficou na sexta colocação. Na bola, bateu na trave, quase chegou ao pódio, ficando na quarta colocação. E faz uma boa apresentação também nesse aparelho. A bola é o aparelho em que ela geralmente tira as maiores notas, tanto que ela ficou... Ó, a gente vê esse elemento aí, eu queria só interromper rapidinho. Aquilo ali é um elemento de maestria. A gente vê como é difícil. Ela chuta a massa, vira o corpo e consegue recuperar por trás. Então, é um elemento bastante difícil que a gente chama de maestria. Embora não seja o aparelho mais forte dela, a massa se apresentou muito bem, cumpriu melhor as dificuldades corporais do que ela cumpriu no arco e na bola. Com certeza vai ter uma nota também alta. E ela não é uma ginasta com as notas tão altas como a Rússia, mas busca sempre medalhas, assim como o Miteva e outras ginásticas. E ela não é uma ginástica.